And you'll get me like, oh, what you want for me? And I'll try to buy your pretty heart, but the price is too high Fala, Belter, eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet Eu ajudo cantores a desenvolver o máximo potencial da sua voz Sem ficar perdendo tempo com métodos que não funcionam E hoje eu vou falar da voz da Rihanna Vou fazer uma análise da voz da Rihanna E se você já segue o meu canal, você sabe que eu levo em consideração 5 parâmetros Que eu utilizo no meu método de ensino São eles, suporte respiratório, fechamento das pregas vocais Espaço de ressonância, skills ou habilidades e expressividade Em relação ao primeiro parâmetro, suporte respiratório Diz respeito a todos os ajustes que o cantor faz ou não Para poder respirar melhor para o canto O suporte respiratório da Rihanna podia ser um pouquinho melhor Ela tem uma linha de canto bonita, ela tem um vibrato bonito Ela faz pequenos melismas, ela faz até drive Mas ela suspende muito o pescoço em performances ao vivo Para fazer notas agudas Tem umas veinhas assim que às vezes sobem Isso significa que o apoio, o suporte do ar, da coluna de ar Não está tão bom quanto poderia ser Olha esse vídeo aqui exemplificando exatamente isso que eu falei O segundo parâmetro, fechamento das pregas vocais A Rihanna, ela tem um belting bem pesado Então isso é bem característico da voz dela Eu acho inclusive que isso é uma das coisas bonitas na voz dela Que ela usa bem o belting pesado Então ela tem aquele timbre um pouco mais grave Só que isso faz com que a voz de cabeça dela fique bem levinha Então a troca de predominância muscular ali Ela faz sempre bruscamente quando ela utiliza a voz de cabeça Que já é uma coisa que ela usa pouco Olha esse trecho de vídeo aí mostrando essas duas coisas que eu falei O terceiro parâmetro, espaços de ressonância Como ela faz belting, então a predominância da ressonância dela é bastante oral Mas a Rihanna, ela usa a ressonância oral mais no médio grave Quando ela vai pro agudo, ela dá uma nasalada na voz Isso dá até um pouquinho da identidade vocal dela, né? Daquele remilete meio caribenho que ela tem Que ela é de barbados, né? E dá um pouco de drama Então quando ela canta aquelas baladas Igual Love on the Brain O agudo fica nasão Fica uma coisa assim Dá uma olhadinha pra você ver E o quarto parâmetro, skills ou habilidades Diz respeito a todas as particularidades, peculiaridades e habilidades do cantor, né? A Rihanna, ela tem um timbre muito forte Ela é uma mulher comprida, né? Aquelas pernona dela E aquela cara exótica Ela trabalha muito essa coisa do exótico, né? E aí esse timbre bem grave, bem potente, bem forte Bem oral, grave Isso é uma característica bem marcante da voz dela E que eu particularmente acho muito bonito A Rihanna também, ela tem um vibrato muito bonito Eu gosto muito do vibrato dela Acho o vibrato dela macio Principalmente por ser um belting pesado Música E na performance de Love on the Brain, principalmente, que foi uma balada mais recente dela, ela faz um monte de grounding. Eu achei aquilo sensacional. Falei, gente, Rihanna tá estudando canta, hein? Enquanto vocês estão aí metendo o pau nela, ela tá estudando e tá se tornando uma cantora cada vez mais expressiva. Dá uma olhadinha. E o quinto parâmetro, expressividade, diz respeito à mensagem que o cantor carrega e como ele utiliza os seus skills, suas habilidades, tudo que ele faz com a voz pra poder passar essa mensagem. A Rihanna, ela faz bem o tipo, Ela é uma mulher bem exótica, bem bonita, aquele bocão, aqueles olhos maravilhosos, aquela pele, altura pescoçuda. Então ela tem uma energia bem sensual e ela sabe disso e ela utiliza isso pra fazer sucesso. Tem algum problema nisso? Hum, talvez. Porque o mercado funciona assim, né? O mercado funciona assim. Vendendo, sexualizando bastante o corpo das mulheres. E a Rihanna, ela defende causas sociais. Ela ajuda crianças necessitadas. Ela recebeu um prêmio em Harvard por causa disso. E aí ela fala que quando ela era criança, ela ficou sabendo que as crianças na África passavam fome e ela resolveu que ela ia ficar rica pra poder ajudar. Ela falou, quando eu for adulta, eu vou ficar rica e vou ajudar todas as crianças da África. E aí ela até brinca que ela ficou rica, adolescente mesmo, que ela já tinha condições de ajudar. E que ela nem queria estar recebendo um prêmio por causa disso, porque ela acha que é a obrigação dela, ela incentiva as outras pessoas a ajudarem como puderem. E então ela utiliza essas ferramentas aí do mercado. Ah, beleza. Eu sou bonita. Eles querem me ver rebolando. Eu vou rebolar pra poder ganhar esse dinheiro e pra poder ter influência. E aí eu vou ajudar as pessoas com isso. Eu acho isso sensacional, porque ela não conseguiu mudar o mundo. Mas dentro do mundo, seguindo as regras do mundo pra poder fazer o bem. Então eu me fiz para Harvard. Eu nunca pensava poder dizer isso em minha vida, mas tudo bem. Muito obrigado, Dr. Counter, thank you to the Harvard Foundation, and thank you, Harvard University, for this great honor. Thank you, I'm incredibly humbled by this, to be acknowledged at this magnitude for something that, in truth, I've never wanted credit for. When I was five or six years old, I remember watching TV, and I would see these commercials, and I was watching other children suffer in other parts of the world, and, you know, the commercials would just, you know, give 25 cents and save a child's life, and, you know, and I would think to myself, like, I wonder how many 25 cents I could save up to save all the kids in Africa. And I would say to myself, you know, like, when I grow up, and I can get rich, and I'm a fifth kid all over the world. I just didn't know I would be in the position to do that by the time I was a teenager. I was a teenager. At 17, I started my career here in America, and by the age of 18, I started my first charity organization. Ah, e além do mais, é muito bom dançar ouvindo música da Rihanna, ela tem uma identidade vocal inconfundível, e além do mais, tem esse valor aí social que eu acho muito legal, que eu acho louvável, acho muito legal, espero que ela influencie muita gente a fazer o bem também. Bom, essa foi a minha análise da voz da Rihanna, espero que você tenha gostado, aprendido um pouquinho mais sobre técnica vocal ouvindo a Rihri. Toda vez que você ouve a Rihanna, lembra de mim agora, hein? E ó, gostou do vídeo? Me dá o seu gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos, se quiser me dar sugestão de cantor, pode dar sugestão aqui, a lista tá imensa, mas eu adoro receber sugestão, e saber que eu tenho muita coisa pra fazer ainda aqui no canal, pra vocês, pra atender o seu pedido, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre belting técnica vocal, se inscreve na lista VIP, eu vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo, tchau, até a próxima!